Item de número 10, processo 48500-003920-2016, dígito 411, recurso administrativo interposto pela Transmissora Sul-Litorânea de Energia S.A., TSLE, em face do despacho 2.112 de 2016, emitido pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão, SRT, que negou o provimento ao pleito da recorrente de ressarcimento de 10% de receita não recebida no período de operação comercial provisória das funções transmissão, FT's, do contrato de concessão número 20 de 2012. Diretor relator, doutor André Peptoni da Nóbrega. Informo que há pedido de sustentação oral. O contrato de concessão número 20 de 2012 otorgou à Transmissora Sul-Litorânea a construção, a operação e a manutenção de linhas de transmissão e também de substitações, incluindo a instalação de compensador síncrono de reativos na subestação Marmeleiro para entrada em operação em 27 de agosto de 2014. Até maio de 2015, a TSLE recebeu os TLPs do Operador Nacional do Sistema Elétrico para função de transmissão, objeto do contrato de concessão número 20, restando a de um compensador síncrono da subestação Marmeleiro, não liberada em decorrência de sinistro relatado pela concessionária. E os termos de liberação definitiva para todas as FT's do contrato foram emitidos em 17 de novembro de 2015. A resolução normativa nº 454, de 2011, rege o caso pela TLSE, estabelecendo os critérios e as condições para a entrada em operação comercial de reforços e ampliações de instalações de transmissão integrados ao Sistema Interligado Nacional. Em 24 de fevereiro de 2016, por meio de carta, a TSLE solicitou o ressarcimento dos 10% da receita não recebida no período de operação comercial provisória, de 19 de dezembro de 2014 a 30 de outubro de 2015, quando o compensador síncrono da subestação Marmeleiro não estava em condições de funcionar. Por meio do despacho 2.112, de 2016, a Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão negou o pleito da TLSE. E a TLSE protocolou carta em 7 de dezembro de 2016 com recurso administrativo ao despacho alegando ilegalidade na decisão proferida. A SCT apresentou a nota técnica nº 5, de 2017, mantendo a negativa ao pleito da recorrente. Em 6 de fevereiro de 2017, o processo foi distribuído a essa relatoria. E por meio de memorando, em 10 de abril, solicitou-se análise jurídica do caso à Procuradoria Federal junto à ANEL. A Procuradoria, por meio do parecer 168, de 18 de abril de 2017, concluiu que não identificava ilegalidade no despacho 2.112, de 2016, e opinava pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso. É o relatório. Convido a fazer uso da palavra o senhor Yuri Schmidt, representante da Transmissora Sul-Litorânea de Energia S.A. TSLE. Bom dia, senhores diretores. Doutor Tiago Correia, doutor José Juroso Júnior, doutor Marcelo Escalante, Procurador Federal, doutor Romeu Donizete Rofino, doutor Diretor-Geral, diretor relator, André Pepitone da Nóbrega, seu secretário e demais presentes. Primeiramente, a questão da tempestividade do recurso. Não houve a intimação por ofício, a AR, apenas publicação no Diário Oficial da União, o parecer da Procuradoria 168, de 2017. Ele concluiu que não houve o recebimento de ofício por parte do conteúdo da decisão e não pode considerar, então, intempestivo o recurso contra o despacho, devendo mesmo ser conhecido no âmbito dessa agência. Então, nós ratificamos que o recurso é tempestivo, atendendo aos princípios constitucionais da ampla defesa do contraditório e da oficialidade do ato. O contrato de concessão 020, de 12, fixou a data de 27 de outubro de 2014 como data para a entrada da operação comercial de todas as instalações de transmissão otorgadas até a TSLE. Contudo, o próprio contrato de concessão ainda prevê que há a questão da obediência às normas regulatórias, às leis supervenientes, porque o regime não é mutável, o regime jurídico. Então, o contrato de concessão não se encerra em si mesmo, ele deve obedecer às eluções normativas da agência. Em 28 de nove de 14, foi lavrado o ofício 680, aceitando o pedido da TSLE de plantar na subestação Marmeleiro, dois compensadores síncronos, ao invés de apenas um. Em 6 de 5 de 2015, o INS emitiu termo de liberação provisória, TLP, apenas para o compensador síncrono 1, liberando sua operação a partir de 6 de 5 de 2015. Contudo, os dois compensadores entraram em operação dois dias antes, e 48 horas depois houve um dano, uma pane elétrica, e queimou um dos compensadores. nós entendemos aí que houve sim a entrada e operação comercial de todas as funções de transmissão, mas houve um problema que depois foi reparado. O INS, depois, então, 17 de 11 de 15, emitiu a TLD para todas as funções de transmissão do contrato. Em 8 de 8 de 2016, foi publicado o despacho de 2.112, emitido pela SRT, que negou o provimento ao pleito de distanciamento de 10% da receita não recebida no período de operação comercial provisória das funções de transmissão que não apresentavam pendências. Em 7 de 12, o recurso, então, foi interposto o recurso contra o despacho 2.112. Primeira questão, senhor diretores, é a ilegalidade de desconto de 10% em toda a RAP. Isso não tem previsão normativa, regulatória nem contratual. A despeito do contrato de concessão prevê que o recebido da RAP está condicionado à entrega de todas as funções de transmissão, foi editada a resolução normativa 454, que prevê o recebimento de 90%. Então, essa resolução seria ilegal e não podia nem receber 90% se a gente fosse atender à alegação danária técnica que diz que o que vale é o contrato de concessão. A primeira argumentação está inválida. A resolução 454, de 11, permite a entrada em operação provisória mediante a emissão de TLP pelo ANS, objetivando trazer benefícios ao SIM e ao empreendedor. Nos casos que há pendências que não impedem a operação das instalações de transmissão, denominadas não impeditivas. Então, se você tem uma questão impeditiva, não há TLP. Se você tiver uma questão não impeditiva, você pode ter um termo de liberação provisória das funções de transmissão. Aqui, a nota técnica 33 desvirtuou o texto literal da redação dos referidos dispositivos, que foi seguido também de manifestação da Procuradoria, dando sentido e alcance que as normas não possuem, em flagrante violação dos princípios da legalidade, tipicidade, razoabilidade e proporcionalidade. O artigo 7, um parágrafo 3º da resolução 454, assim prevê, seus objetores, A transmissora fará jus a recebimento de 100% da parcela de RAP por função liberada, ou seja, cada função tem uma parcela de RAP. Aqui não está escrito toda a RAP por uma função de transmissão, por exemplo, para a operação comercial provisória sem pendências próprias, a partir da data de liberação específica do TLP. A transmissora fará jus a recebimento de 90% da parcela de RAP por função liberada para a operação comercial provisória com pendências não impeditivas próprias, a partir da data de liberação específica do TLP. Conferir sentido e alcance que a norma não possui ao imputar um desconto de 10% de toda a RAP quando a norma afirma expressamente, categoricamente, que o desconto deve ser sobre parcela da RAP por função de transmissão que apresenta pendência. Configure-se legalidade, ou seja, se há se a pendência se a questão ali sem pendências próprias, a função de transmissão que não tem pendência própria, aqui não está falando de terceiro, a palavra terceiro não existe em nenhum dispositivo, conforme anego a nota técnica e a procuradoria. A pendência aqui é própria, própria, própria. Se é próprio, não pode ser de terceiro. Primeiro ponto. Sem pendências próprias, a gente vê exatamente, se não tem pendência, a parcela da RAP daquela função de transmissão que não tem pendência é 100% da RAP, senhores diretores. E lá, quando tem pendência, está ali o parágrafo terceiro. Proporcionalmente, a função de transmissão liberada, tem uma parcela da RAP, você calcula e você faz o desconto de 10%. Ou seja, de quase 50 funções de transmissão, que nós temos ali detalhadas, diminuciosamente na nota técnica, apenas um compensador síncrono, eram dois, apenas um não funcionou. Não há menção em tal dispositivo de que a pendência própria seria de terceiros, até porque a norma afirma que a pendência é própria, ou seja, pendência da própria transmissora. Afirmar que aquele parágrafo segundo seria de terceiros é porque o parágrafo quarto, ele afirma que o parágrafo segundo e terceiro, se tiver um terceiro que causou aquela pendência, ele tem que ressarcir. Ou seja, o parágrafo quarto cria uma segunda figura, a figura do terceiro, mas o terceiro não está no próprio dispositivo, ele está no parágrafo quarto, onde ele cria que o terceiro causador irá ressarcir. Aliás, isso é uma questão até de direito, quem causa o prejuízo tem que responder. Então, são criadas duas esferas, tem o próprio de terceiro, mas o que está na norma é o próprio, está escrito, próprio, você está colocando de terceiro e substituindo a palavra próprio para o de terceiro, a questão do 100%. Então, você exatamente elimina, isso aí é uma interpretação nem extensiva da norma, pode ser um total desvirtuamento da literalidade, do alcance, da finalidade do dispositivo legal. Pretender dar sentido e alcance ao que a norma não prevê, desvirtuando a própria literalidade da norma, é vedado pelo princípio da estrita legalidade, onde o administrador só pode fazer ou deixar de fazê-lo em virtude de norma vigente. E a tipicidade serrada em matéria de direito processual punitivo, porque essa é uma norma que, apesar de ser uma multa, é um direito administrativo penal, punitivo, há um ressarcimento em benefício dos usuários, dos consumidores, de todo o sistema na questão da RAP. Você desconta a RAP porque ele foi ineficiente, isso é regulação por eficiência. A procuradoria está muito certa quando disse isso, mas querer desvirtuar a norma é proibido. A própria procuradoria em outros casos já colocou que essa questão da tipicidade serrada em matéria de direito processual punitivo não pode ter interpretação extensiva, finalística, tem que ser literal. Subtrair 10% de toda a RAP da Recorrente em virtude de apenas uma pendência impeditiva dentre as diversas outras funções de transmissão que não tinham nenhuma pendência e, portanto, aptas a prestação integral do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica viola os princípios também da razoabilidade e proporcionalidade. Inexistência de dano ao serviço é que é o mais importante, senhor diretores. A Recorrente aditou o recurso administrativo apresentando comprovação de que o atraso em um dos compensadores síncronos não causou nenhuma recessão operativa no transporte da energia, pois toda a energia gerada pelos parques e óleos que atrasaram foi 100% transmitida. Esses parques entraram em dois momentos, lá estão as datas, tem uma tabela colocando o que cada parque transmite de carga, ou seja, até pelo fato de ter atrasado as instalações de transmissão e desconto na PVA, não houve nenhuma restrição operativa. Toda a energia dos parques foi transmitida, aliás, essas linhas de transmissão e subestações tinham essa finalidade. A exposição de motivos do alto de infração diz a mesma coisa, ainda existem danos ao serviço e aos usuários. A fiscalização responsiva, senhores diretores, elaborada por Ian Ayres e Braithwaite, eles colocam a questão, eles fazem essa elaboração dessa teoria que é utilizada largamente pela OCDE, dos 34 países membros, países desenvolvidos no mundo inteiro que tem regulações exemplares, eles utilizam essa pirâmide, seus diretores. Aqui, quando o agente quer fazer a coisa certa, ele deve ser simplificação da norma, essa é a punição dele, a ação fiscalizadora. Se ele tenta, mas nem sempre tem sucesso na sua ação, deve ser instruído e assistido. Apenas aqueles que não cooperam dolosamente, que devem ser adotados metidas coercitivas ou que não estão decididos a cooperar até ser retirada do mercado. Mas esse não é o caso da teoria que a todo momento imediatamente buscou a substituição do compensador síncron, não causou dano ao sistema, não houve prejuízos, então não há porquê fazer um desconto tão grande na sua RAP. E pelo pedido, seus diretores, nós requeremos que seja dado provimento ao recurso administrativo para determinar o NS que promova o ressarcimento de 10% da parcela da RAP referente às funções de transmissão sem pendências próprias, mantendo, contudo, o desconto de 10% sobre a parcela da RAP unicamente sobre a função de transmissão com pendência não impeditiva própria, que foi um dos compensadores símbolos. conflito no artigo 7, no parágrafo 2º e 3º da resolução normativa 454-2011. Obrigado. Obrigado, Procuradoria. Então, trata-se de recurso interposto contra o despacho da SRT, que negou o pedido de devolução de 10% da receita não recebida no período de operação comercial provisória. Inicialmente, a Procuradoria não vislumbrou qualquer ilegalidade ou equívoco no despacho recorrido, uma vez que o ato observou as regras expostas na Resolução Normativa 454-2011. Segundo o artigo 7, parágrafo 2º e 3º da resolução, a transmissora receberá 100% da parcela de RAP por função de transmissão liberada sem pendências próprias e 90% da parcela de RAP por função de transmissão liberada com pendências não impeditivas próprias. E no caso dos autos, ele envolve a liberação provisória com pendências não impeditivas próprias, razão pela qual a transmissora recebeu apenas 90% da RAP enquanto durara a operação comercial provisória. Todavia, sobrevindo a operação comercial definitiva, a transmissora não tem direito à devolução dos 10% da RAP não pagos, inexistindo previsão normativa nesse sentido. E até porque, caso fosse possível a devolução, o próprio estímulo regulatório do desconto perderia sentido. E aqui só um parêntese, essa questão do desconto da RAP não tem natureza punitiva. O processo punitivo tem outro viés, esse aqui é um estímulo regulatório, essa questão do desconto da RAP. Da mesma forma, a procuradora entende que o desconto estende-se a todo contrato e não apenas a função de transmissão que apresenta pendências, já que a não conclusão de uma parte do contrato é suficiente para caracterizar uma pendência não impeditiva própria para todo o contrato. No presente caso, as funções de transmissão estão agrupadas em um único contrato de concessão, tendo sido leiloadas em conjunto e deveriam entrar em operação comercial em uma mesma data. Entender que a restrição de recebimento de 90% da RAP refere-se apenas à receita da função de transmissão que apresenta pendência constitui um imenso desestímulo para a pronta conclusão de todo objeto contratual. E aqui a norma, ao usar o termo parcela de RAP, ela se refere à parcela mensal da RAP, não à parcela específica da função de transmissão que apresentar pendência não impeditiva própria conforme defende a recorrente. Então, assim, a Procuradoria reitera o parecer 168-2017 opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Bom, o recurso vai ser acatado e, portanto, passo ao parágrafo 16 para já tratar do mérito. A TLSE alegou ilegalidade na decisão contida no despacho 2.112-2016 nos seguintes termos. Pretender dar sentido e alcance que a norma não possui ao imputar recorrente o desconto de 10% de toda sua RAP quando a norma afirma expressamente que o desconto deve ser sobre a parcela de RAP ou função de transmissão que apresenta pendência e configura esse ato ilegal e passivo de ser reparado. É o que bem sustentou o representante da empresa da tribuna que, ao ver deles, o desconto de 10% é pela função do ativo que não entrou em operação e não de toda a RAP do contrato de concessão. Então, diante dessa pretensa legalidade, a recorrente requeriu o seu reparo. E a SCT, por sua vez, apontou que a TSLE não atenderam o inciso 1 do artigo 7 da resolução normativa 454 que garante o direito de recebimento integral da RAP mediante o atendimento ao estabelecido no contrato de concessão. Segundo a superintendência, em 19 de dezembro de 2014, a 30 de outubro de 2015, o compensador síncrono da subestação Marmeleiro não estava em condições de funcionar, o que caracterizava a pendência própria, mas não impeditiva para a operação das demais instalações. Assim, conforme o parágrafo 3º do artigo 7 da resolução, a transmissora fazia jus ao recebimento de 90% da receita associada às demais instalações que funcionavam em operação comercial provisória. A TLSE alegou que a superintendência desvirtuara o texto literal da redação dos dispositivos, dando sentido e alcance impróprias a normas e violando os princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. Segundo a interpretação da recorrente, mencionada norma afirma que o recebimento de 90% é sobre a parcela da RAP por função liberada para a operação comercial provisória com pendências não impeditivas próprias a partir da data da liberação específica do TLP. A superintendência rebateu a TLSE afirmando que a concessionária apresentava operação comercial provisória com pendência própria, portanto, se enquadraram no recebimento de 100% da parcela RAP da FT liberada como preconizado pelo parágrafo segundo do artigo sétimo da norma 454-2011. Ressaltou ainda que esse parágrafo se referia à situação com pendência de terceiros, o que não era o caso da transmissora. assim dispõe o parágrafo segundo do artigo sétimo que a transmissora fará jus ao recebimento de 100% da RAP por FT liberada para operação comercial provisória sem pendências próprias a partir da data de liberação especificada no TLP. A procuradoria consultada exarou o parecer 168-2017 e concordou com a interpretação da área da NELA no caso SCT esclarecendo que o texto da resolução 454 é claríssimo quanto a isso que a transmissora em operação comercial provisória somente fará jus ao recebimento de 100% da RAP quando não contar com pendências próprias e se não contar com pendências próprias somente pode contar com pendência de terceiro pois de outro modo não estaria em operação comercial provisória mas em operação comercial definitiva assim de acordo com o parágrafo segundo do artigo sétimo da resolução 454 a transmissora com o TL permitido somente recebe 100% da RAP quando a pendência detectada for de terceiro e a procuradoria concluiu que no caso da TSLE a transmissora portanto faz uso a 90% da RAP enquanto durar a operação comercial provisória sobrevindo a operação comercial definitiva a transmissora não tem direito a devolução dos 10% da RAP não pagos pois semelhante direito e na nota técnica número 5 de 17 a CT reiterou essa posição indicando consonância com o entendimento da diretoria expressa no despacho 2.809 de 2014 a procuradoria também se referiu ao despacho da diretoria apontando que ele dirimira qualquer dúvida quanto a interpretação dos parágrafos segundo terceiro do artigo 7 da 454 de 2011 quanto a saber se a restrição ao recebimento de 90% da receita se estenderia ao todo do contrato ou apenas a função que apresentasse pendência segundo a procuradoria o despacho estabelece que a não conclusão de uma parte do contrato é suficiente para caracterizar uma pendência não impeditiva própria para todo o contrato e tal caracterização quando confrontada com os parágrafos 7 da resolução 454 de 2011 redunda da conclusão de que a transmissora que se encontra em tal situação receberá apenas 90% rápido de todo o contrato e diante do exposto verifica-se que a decisão da SCT relativa ao despacho 2.112 de 2016 não padece da legalidade pois observou as formalidades legais as garantias da ampla defesa e do contraditório além de ter sido proferida por autoridade competente assim com apoio nessa fundamentação no que consta no processo 48500 003920 2016 de 41 voto conhecer o recurso administrativo interposto pela TSLE e do mérito negar o provimento mantendo a decisão do despacho 2.112 5 de agosto de 2016 emitido pela SRT que negou o provimento ao pleito da recorrente de ressarcimento de 10% da receita não recebida no período de operação comercial provisória das funções de transmissão do contrato de concessão número 20 2012 é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela transmissora sul-litorânea de energia SA e no mérito negar-lhe provimento mantendo a decisão do despacho 2.112 de agosto de 2016 emitido pela SRT que negou o provimento ao pleito da recorrente de ressarcimento de 10% da receita não recebida no período de operação comercial provisória das funções de transmissão do contrato de concessão número 20 2012 próximo item do contrato